E aí meus caçadores de demônios, minhas caçadoras de demônios, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Caio Nobre e vamos conversar aqui hoje, meus amigos, sobre a nova animação aí de Devil May Cry que acabou de ganhar mais informações aí pra poder deixar a gente no hype. E além de comentar essas novas informações aqui que eu vou passar tudo pra vocês direitinho, eu vou comentar também os motivos pelos quais a gente deve ficar empolgado com essa nova animação aí que vai contar a história ali dos irmãos Dante e Virgil, filhos de Esparda e Promete Demais. Então se você já ficou curioso, deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem a promoção especial do mês de novembro da ProPlay Energy, meus amigos, onde na compra de um energético em pó, vocês levam mais um para a sua casa pra poder dar aquele pump nos seus gameplays aí deliciosamente por bastante tempo e você ainda pode aproveitar a promoção de 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20. Então corre lá, primeiro link aqui embaixo no comentário fixado, basta acessar lá e fazer a sua compra e é claro, vocês nos ajudam nesse processo aí também. Então vamos lá, meus amigos. Antes de eu passar a notícia propriamente dita aqui pra vocês, eu preciso trazer um ponto que é muito importante aqui e que já entra também nessa questão dos motivos pelos quais nós devemos ficar empolgados com a série do Devil May Cry, nessa série animada no caso, porque ela está sendo produzida por ninguém mais, ninguém menos do que Adi Shankar, que se você não está familiarizado com esse nome aí, ele é um dos produtores, um dos responsáveis pela série animada na Netflix de Castlevania. E olha, eu vou falar um negócio com vocês. Eu não tinha assistido ainda, eu sei que tem por volta ali de quatro temporadas na Netflix e eu comecei a assistir recentemente e eu vou falar com vocês. O negócio é bom demais, cara. Se você ainda não assistiu, eu recomendo com força que você corra lá e assista já. Eu já estou no finalzinho da segunda temporada, ainda tenho mais duas pra poder assistir. E por que eu estou comentando sobre o Castlevania e por que ele é um dos principais motivos aí? Mano, simplesmente porque os caras capricharam de uma maneira absurda em termos de história, entendeu? A forma como ela é contada, a apresentação de cada um dos personagens, os diálogos inteligentes que eles têm ali, entendeu? Que eles construíram no roteiro e, principalmente, a sanguinolência, cara. A forma como eles construíram essa animação ali é um negócio assim que... É muita groselha correndo pra lá e pra cá, entendeu? Mas é uma parada justificável, afinal de contas, nós estamos falando ali de vampiros e seres do inferno, entendeu? E nós temos como principais personagens aí o Trevor Belmont, a feiticeira Saifa e um vampiro muito conhecido por todo mundo aí, rapaz, que é o nosso querido Alucard. Vocês já devem ter visto aí, não é spoiler pra ninguém, porque o negócio já tá na quarta temporada, então acredito que muita gente já deva ter visto aí, principalmente em notícias, que o personagem aparece também. Mas eu vou ficar por aqui em termos de dar detalhes aí sobre o negócio, como a história acontece e tudo mais, porque é muito interessante. Caso você não conheça também a franquia Castlevania, que vocês acessem lá e assistam. Os três personagens são espetaculares, o próprio Drácula é muito bom também, a sua representação ali, e a forma como vai se desenvolver na história, como eu acabei de falar, né? São apresentados cada um dos personagens, suas motivações, a história de uma forma geral, ela é crível, entendeu? Você entende as motivações ali do Drácula, você até simpatiza um pouquinho de nada com a angústia dele ali, com base nas coisas que acontecem, mas obviamente não tem como negar que nós precisamos ficar do lado dos humanos, né, gente? E se você assistiu, cara, claro, não dê spoilers aqui nos comentários pra quem não viu, principalmente pra mim, porque eu tô na segunda temporada ainda, mas comentem se vocês curtiram o Castlevania, e agora que vocês estão familiarizados com essa informação aí, de que o produtor do Castlevania vai fazer a série animada de Devil May Cry, rapaz, já dá pra gente poder ter uma ideia pra onde esse negócio vai, entendeu? E vamos lá agora, meus amigos, eu vou trocar a minha tela aqui, pra poder passar pra vocês essa notícia aqui, com informações acerca da série animada de Devil May Cry, notícia esta que eu peguei lá dos nossos amigos do Combo Infinito, rapaz, Ariel e Aleptegos aí, ó, que tem um site, ó, lindo e maravilhoso, ComboInfinito.com.br, com notícias lá todo santo dia, cobrindo de tudo, rapaz, eles fazem um trabalho espetacular, eles pegaram diretamente lá da IGN, e aí, cara, vejam só o que eles passam aqui acerca da série animada do Devil May Cry, ó. Em recente entrevista ao IGN Japão, Eddie Shankar, o famigerado produtor por trás do anime Castlevania, da Netflix, teceu comentários sobre o seu mais novo projeto, envolvendo um anime para Devil May Cry. Assim, entre as novidades, foram reveladas a quantidade de episódios que o anime terá, bem como a presença de personagens conhecidos dos fãs. Por fim, Shankar expressou como é empolgante estar trabalhando em um projeto da Capcom. Aí eu vou ler aqui a declaração do próprio Shankar, se liguem. Os roteiros da primeira temporada estão prontos. A primeira temporada incluirá oito episódios, mas a história não terminará aí. Assim como Castlevania, Devil May Cry terá um arco multitemporadas. Posso confirmar que Virgil está nele, assim como Lady, e é claro que Dante também. Toda a equipe, tanto do lado da gestão quanto do lado criativo, tem sido incrivelmente solidária e cortês. Kobayashi-san tem sido maravilhoso. É realmente uma alegria trabalhar com a Capcom. A biblioteca de personagens deles é diferente de qualquer coisa montada. E aí, continuando a notícia aqui no Combo Infinito, Portanto, o anime de Devil May Cry já tem seu roteiro pronto, onde a sua primeira temporada terá oito episódios e trará a presença de personagens icônicos da franquia, como Dante, Virgil e Lady. Quanto ao que esperar da adaptação, basta ver a qualidade do anime Castlevania, a qual tem o mesmo produtor. Em suma, o anime de Devil May Cry entrará em produção em 2022. E é isso daí, meus amigos. Essas são todas as informações passadas aqui acerca dessa animação do Devil May Cry, como vocês viram aqui na Notícias do Combo Infinito. Ela vai entrar em produção no ano de 2022. E eu já tô bastante empolgado pra poder ver como é que é. E eles vão trazê-la no mesmo estilo que eles fizeram ali com Castlevania. Eles lançaram a primeira temporada dessa animação lá no Netflix, com quatro episódios, fazendo uma apresentação da situação, uma apresentação dos personagens pra nós, e deixando um gancho muito da hora pra segunda temporada. E aí, o resultado foi tão da hora, a galera gostou tanto, que eles produziram mais temporadas, tanto é que a gente já tá na quarta, né? E cada uma delas aí, a primeira temporada tem quatro episódios, a segunda, se eu não me engano, tem oito, e as outras duas tem dez episódios, entendeu? Então eles já aumentaram um pouco esse número aí. Então, eles vão primeiro testar o terreno ali com a primeira temporada de Devil May Cry, e aí, fazendo sucesso, cara, como eles disseram aqui na notícia, eles têm planos pra poder fazer diversas temporadas dessa animação, deste jogo da Capcom também, pra poder desenvolver aí diversos arcos que eles irão apresentar de cada um dos personagens, além da história geral ali que a gente vai seguir aos olhos do Dante, entendeu? E eles falaram aqui que vão ser esses personagens por enquanto, mas a gente sabe que tem muitos aí pra poderem aparecer, a gente não sabe exatamente em que ponto da história do jogo eles vão adaptar, então pode ser que não vejamos, por exemplo, Nero aparecendo por enquanto. Mas nós temos outros personagens pra serem apresentados, como o próprio Mundus, por exemplo. Então assim, mano, eu fico empolgado demais, ainda mais com tudo que eu tô vendo na série do Castlevania, a série animada da Netflix, né? E sendo fã pra caramba de Devil May Cry, eu tô torcendo demais pra eles fazerem um negócio extremamente daora, e no nível que tá a animação do Castlevania, em termos de roteiro, apresentação e aprofundamento dos personagens, animação, sanguinolência também, porque a gente sabe como é que é o estilo de gameplay ali do Devil May Cry, aquela coisa frenética, muitos combos e tudo mais, coisas mirabolantes que o Dante sabe fazer, e eu tô muito ansioso pra poder ver isso tudo reproduzido aí nessa animação. E agora eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de tudo isso que eu acabei de passar aqui pra vocês, se vocês ficaram animados também com essas informações, e com base também na série Castlevania. Comentem aqui embaixo novamente, né? Sem spoiler, por favor, pessoal, porque eu ainda também não terminei de assistir, se vocês gostaram aí dessa animação, e o que vocês pensam sobre o Devil May Cry. Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês, e não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficar por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais, e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho